Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre cuidados com a Calandiva. A Calandiva é um tipo de suculenta. Você já deve ter ouvido falar dela pelos nomes Calanchoi ou Flor da Fortuna. Ela é uma flor de fáscoa cultivo, acessível e perfeita para presentear alguém especial. A variedade de cores é outra característica marcante da flor dela. Suas pétalas são pequenas e de cores vibrantes, o que acentua a delicadeza da planta. Mas tudo que essa flor tem de delicada, tem de resistente. Mas qual é a diferença entre a Calandiva e a Calanchoi? Se a planta que você deseja cultivar tiver pétalas simples, ela é uma Calanchoi. Se a aparência for marcada por múltiplas flores dobradas, é sinal que se trata de uma Calandiva. Aí na imagem eu coloquei exemplo das duas. Então essa é uma Calandiva. Embora a Calandiva seja conhecida como Flor da Fortuna, isso não significa que as flores atraem dinheiro e bons negócios. Esse nome é relacionado a votos de felicidade e boa sorte. Ou seja, a Fortuna tem conotação de afortunado. Entregar uma Calandiva significa desejar tudo de bom para a pessoa. Que ela conquiste a felicidade plena, amor e tenha sorte na vida. Então é mais um gesto, um gesto que você faz para a pessoa. As regas devem ser espaçadas. O solo nunca deve ficar encharcado. Mole apenas o substrato, evitando o contato com as folhas e flores. O ideal é evitar o uso de pratinhos sob os vasos, pois ele pode acumular água das regas e estragar a planta. Para facilitar o cultivo da planta Calandiva, use substratos próprios para suculentas e cactos. E adicione no fundo do vaso uma camada de drenagem, para que isso não impasse a água no vaso. Luminosidade. Ela precisa ser cultivada em locais com bastante sol, de preferência o dia todo. Ao fim de cada ciclo de floração, algumas folhas e galhos da planta Calandiva secam. Sempre que perceber esse tipo de flor seca no vaso, retire-as com cuidado para sua planta não contrair pragas. Isso garante que sua Calandiva floresça novamente. Mudas. Para multiplicar ela, basta remover um galho da planta com aproximadamente 5 cm. Deixe apenas 2 ou 3 folhas no galho. Embrulhe o galho em um pedaço de papel e deixe secar por 3 dias. Após esse período, faça o plantio em um vaso com solo bem drenado. Por fim, regue e mantenha o substrato úmido até o crescimento das raízes. Conheça o significado de cada uma das cores da suculenta. Amarela. Expressa alegria e otimismo pela vida. Vermelha. Simboliza o amor e paixão pela pessoa presenteada. Branca. Significa paz e harmonia, sendo ótima para limpar as energias do ambiente. Rosa. Representa ternura, amor, lúdico e carinho. E é isso, pessoal. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que ama flores. E você, já teve a calandiva ou a calanchui? Eu já tive ambas. Já matei algumas por excesso de rega. Então, é bem importante não exagerar na rega, porque pode apodrecer. E ter colchonilhas, né? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!